Olha só, estou aqui na rua Manuel Lopes Figueiredo, pelo que vocês estão vendo aí, olha, esse calçamento não está rejuntado, né, colocaram as pedras aqui, é com muita dificuldade que os moradores passam por aqui, segundo relatos também, pessoas caíram aqui, foram até por trauma com a perna quebrada, né, então, e a preocupação dos moradores é o seguinte, vou chegar perto de vocês aqui, a preocupação dos moradores é o seguinte, pararam a obra exatamente aqui onde estou, né, pararam aqui e daí não tem a notícia, os moradores não sabem se vai continuar, se não vai, só sei que os trabalhadores que estavam aqui disseram que não vão trabalhar porque não estão recebendo os seus salários, né, e daí ninguém sabe se a construtora está passando ou não o dinheiro para os trabalhadores ou a prefeitura que não passou o dinheiro para a construtora, então, os moradores precisam saber se vai continuar o calçamento ou não, direito tem, é devido os moradores ter o calçamento, principalmente porque já começaram, né, se já começaram, dinheiro tem para fazer e daí vem a pergunta, cadê o dinheiro dessa rua, Manoel Lopes Figueiredo, começaram lá na frente, falta uma boa parte para rejuntar, aqui também, como vocês estão vendo, falta rejuntar essa parte e chegando aqui, vai girando, Alexandre, aqui pegando, chegou aqui, parou o calçamento, daqui para lá estão os moradores todos prejudicados aqui, olha, pessoas que têm garagens aqui, ficou com os carros no meio da rua, sem poder estacionar os carros nas garagens, então, está uma preocupação muito grande aqui, os moradores da Catingueira cobram e é direito cobrar porque é uma obra pública e a gente tem que saber para onde está indo esse dinheiro, então, está aqui, eu vim ouvir os moradores, estão aqui, vim ouvir os moradores para saber, para vocês dar uma notícia sobre por que parou o calçamento dessa rua. É, disseram que começaram a fazer esse serviço aí e a gente até se animou, né, mas disse que o dinheiro não saiu, o pagamento para eles, uns dias que a firma está com dinheiro e com o meu não fez nada e a gente está aqui no pré-juízo, dentro do buraco aqui, as águas correndo de novo para dentro das casas da gente, estamos esquecidos, não vem uma pessoa para dar uma satisfação, para dizer assim que vai continuar ou não, mas eles têm a obrigação de continuar, se começou, eles vão terminar, porque a gente também não é lixo para ver dentro da lama direto, não, porque todas as ruas aí, houve o meu filho, houve o caçamento e a gente ficou aqui esperando, só que até agora não apareceu ninguém, chovendo de novo, essa semana passada a gente se acordou, eu me acordei já com inchada para fazer um recopago, desci para dentro e o que dizia isso, que uns dizem que os trabalhadores não receberam, outros dizem que a empresa recebeu o dinheiro, não passou para fazer o serviço, e a gente está aqui no pré-juízo esperando alguma coisa e vai ter de fazer alguma coisa. Está vendo minha garagem ali, tem mais de dois meses meu carro aí de lá de fora, não está ele lá de fora por causa que eu mesmo doente com a chikonguinha, joguei as pedras aí e botei, mas olha aí, tudo aí arrebentado, tudo deixaram aí arrebentado e pararam o calçamento aí, não vieram mais fazer, a gente fica até triste com isso, porque o prefeito mesmo quando ele ganhou, não foi nem em três dias, ele passou aqui de chove, daqui a seis meses, esse calçamento está todo feito, até essa data aí, está vendo? Chegaram, fizeram esse pedacinho aí e deixaram aí sem fazer mais rinofa aqui, deixei-te aqui, dentro da lama deixei-te direto, sem poder botar os carros para dentro, os carros é na rua, à noite e dia. Agora ninguém sabe, a gente pergunta, o responsável da obra diz que um que não pagou, mas quando uma obra dessa sai, é porque a verba saiu, agora está essa dúvida aí que ninguém sabe, se é a prefeitura ou se é da empeleiteira, veio pela metade, na falta de rejuntar, já teve gente que foi parar no trauma, porque daquele jeito não tem condição de ficar, aí a gente quer saber se vai continuar ou como é que vai ficar, porque para ficar desse jeito aí, tem garagem, está faltando fazer, quando chove aqui ninguém passa, por causa da lama ficou pior, realmente. E agora está só bagunça aqui, deixei-te, é perdido, aqui não, eles não vão fazer mais esse calçamento não, fizeram só bagunça, deixei-te aí, as casas tudinhas, não podem entrar um carro para dentro, o meu mesmo foi que eles jogaram a carreta de pedaço impedido, para ninguém carregar, eu fui e fiz minha rampa e estou subindo.